Bem-vindos, agora estamos na sessão 14, eu sei que é bastante difícil, eu vou tentar animar todos, é um pouco difícil ficar acordado, é a minha tarefa, é provocar essa sessão, é sobre o desenvolvimento e implementação da Estratégia de Segurança Nacional, eu acho que meu amigo Emil tenha feito um excelente trabalho em apresentar essa sessão. Queria começar ao longo do módulo 2, que é catalisar soluções estratégicas, que é o tema do módulo 2, porque queremos equipá-los com certas ferramentas para poderem abordar as megatendências das quais vocês falamos na primeira semana. A Estratégia de Segurança Nacional é uma das opções que pode ajudar os líderes a abordarem as ameaças complicadas e complexas à segurança nacional. Mas antes de eu começar, gostaria que vocês, com base no seu conhecimento, avaliar se o seu país tem ou não uma Estratégia de Segurança Nacional definida. Se o seu país tiver uma Estratégia de Segurança Nacional definida, por favor, levante a mão. O seu país tem uma Estratégia de Segurança Nacional definida, incluindo os Estados Unidos. E os países? E os países sabem se o seu país tem políticas de defesa nacional? Políticas de defesa nacional. Tem ou não tem? Levante a mão. Os países que têm políticas de defesa nacional. Eu sei que há uma diferença entre a Estratégia de Segurança Nacional e políticas de defesa nacional. Mas se levantou a mão para dizer que tinha uma Estratégia de Segurança Nacional e mudaram de opinião para dizer que o que tem mesmo é uma política de defesa nacional, isso é de fácil explicar. Nós vamos falar mesmo de uma Estratégia de Segurança Nacional. Como diz o Emil, nós começamos aqui no Africa Center mapeando o que está a passar no continente em termos de disponibilidade de políticas, especialmente políticas a ver com a Estratégia de Segurança Nacional. E descobrimos que muitos países, a maioria dos países, não tem Estratégia de Segurança Nacional. Às vezes, quando existem essas políticas, quando não existem, existem, sim, políticas de defesa. E quando existem essas estratégias de segurança nacional, são formuladas a excluir a população. Às vezes, essas estratégias são classificadas e não são acessadas por parte da população. Então, às vezes, as estratégias concentram-se no Estado ou regime, mas não concentram na cidadania, na população. Então, perguntamos o que podemos fazer. Quero destacar alguns desses pontos. A União Africana e o REX têm um compromisso bastante definido para que o país membro desenvolva uma estratégia de segurança bem inclusiva. e dizem, bem, esse país ou aquele não tem uma estratégia de segurança nacional. Então, nós queremos avaliar o status, a situação dessas estratégias no continente através de um processo. Descobrimos que o país, embora tenha a intenção de desenvolver uma estratégia de segurança nacional, talvez não tenha as ferramentas para chegar a esse objetivo. E um dos maiores debates que temos no Africa Center é para quem essa segurança e que natureza de segurança. A segurança focada ou centrada no Estado muitas vezes não proporciona o tipo de segurança que precisamos no continente. e é por isso que transferimos o debate para uma estratégia centrada na população, nos cidadãos. E dizem que a maioria dos países não tem experiência ou as ferramentas para desenvolver uma estratégia de segurança nacional. Então, fomos buscar como se desenvolve uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas é o que é? A ideia é ajudar, não é assim um mapa, mas é ajudar os países a desenvolver a sua estratégia de segurança nacional. E o que se tem aqui, espero que todos tenham uma cópia disso, do desenvolvimento da caixa de ferramentas para consultoria e elaboração de uma estratégia de segurança nacional. Agora, isso não resolve tudo, essa caixa de ferramentas não resolve tudo, mas isso ajuda a contextualizar o problema em seu país. E o Amilde explicou que essa caixa de ferramentas é uma caixa de ferramentas africana, não é americana, europeu. Então, um país em desenvolvimento poderia aprender disso, porque isso nós passamos por um processo que é baseado na realidade africana. E não pode falar que é algo prescrito pelo Ocidente, não. Isso aplica-se à África. Queremos aprender o que dessa sessão? Um, é ter um entendimento, uma compreensão do raciocínio por trás de uma estratégia de segurança nacional. Por que queremos tê-lo? Quais são os pré-requisitos para vocês que desenvolvem essa estratégia? E depois ter uma ideia dos elementos chaves, quais os elementos que constituem uma estratégia de segurança nacional. e depois compartilhar com vocês as fases típicas que devem se seguir. São as fases que talvez não sejam compartilhadas por todos os países. E depois falaremos sobre os principais desafios no desenvolvimento e implementação dessas estratégias de segurança nacional. Alguns dizem que a África não lhes falta, não lhes falta os documentos, mas lhes falta estratégias para a implementação das mesas. Depois, é o papel da liderança na formulação, na elaboração e na implementação da estratégia de segurança nacional. E esperamos que vocês possam, até o final dessa sessão, ter melhor compreensão desses aspectos. Nós temos conosco amigos muito experientes com quem engajamos. Quero apresentar as biografias deles, embora tenham em mãos, mas eu gostaria de destacar e compartilhar com vocês alguns aspectos de seus históricos e suas biografias. Primeiro, Dr. Fairley Shapwish, ela é uma perita independente e é a pessoa que consultamos quando elaboramos a estratégia para revisar a caixa de ferramentas. Ela fez um excelente trabalho, é por isso que ela está aqui conosco, para compartilhar conosco alguns dos nossos objetivos. Ela é uma perita independente em conflitos de segurança, com 14 anos de experiência, investigação, desenvolvimento e políticas de operações. Ela é perita da equipe consultivas do setor de segurança internacional e conclui projetos para a União Europeia, o Conselho Dinamarquês para Refugiados. E, anteriormente, ela trabalhou no centro de Genebra, BGAF, e é uma das instituições principais na área de segurança. Ela trabalhou também com a Universidade de Berlim, e também é estudiosa visitante da Universidade de Liberia, e também é investigadora no centro Simpson, em Washington, D.C. Ela tem um mestrado e um doutorado do Centro de Ciências Políticas da Free University em Berlim. Ela tem muita experiência, e fomos com ela e Emil, e o Emil e Joel, aos países áfrica-austral, especialmente em Botswana. O país nos convidou para realizar um grupo de trabalho, um workshop, e passamos cinco dias com a liderança em Botswana. É um grande prazer tê-la aqui conosco. O segundo convidado é o Sr. Osei Dixon. Novamente, ele é um amigo, uma pessoa... Ele fez parte de um dos nossos grupos de trabalho sobre desenvolvimento de segurança nacional. Ela foi acompanhada por uns amigos do Ghana, que voltaram após o grupo de estudos, grupo de trabalho, e informaram a liderança sobre a necessidade de desenvolver uma estratégia de segurança nacional. E, como disse o presidente do Ghana, muitos se orgulhavam em ter uma estratégia de segurança nacional. E Dixon teve um papel, um importante papel na elaboração dessa estratégia. E muitos aqui do Ghana ajudaram a compartilhar essa experiência do Ghana. Dixon é um advogado de segurança nacional internacionalmente conhecido e é da Universidade de Harvard e Faculdade de Direito do Ghana. Trabalha no Tribunal Internacional Criminal. Ele também é membro da Ordem dos Advogados do Ghana e da Associação Mundial para o Direito Médico, Associação Mundial para o Direito Médico e Associação Internacional. E a Dixon tem muita experiência prática como se faz esse trabalho no Ghana. E é um grande prazer ter ambos esses especialistas conosco. Vamos começar com a doutora Fairley. Queremos que a doutora Fairley compartilhe conosco, baseado em sua experiência, a revisar essa caixa de ferramentas. e analisar conosco e compartilhar conosco o raciocínio por trás da elaboração de um processo de segurança nacional. E também definir o vínculo entre a estratégia de segurança nacional e governação democrática. e como que essa estratégia de segurança nacional possa proporcionar segurança ao cidadão e ao Estado. Queremos que ela também compartilhe conosco algumas das fases comuns na elaboração dessa estratégia de segurança nacional. E, em especial, queremos que fale sobre a articulação de uma política de segurança nacional e como isso se associa, é vinculado ao interesse da nação, e como se avalia a segurança e o nível de risco num país, e como a estratégia ajuda na divisão de tarefas e coordenação entre os atores na área de segurança nacional, e como podemos implementar a estratégia de segurança nacional. E depois toda essa questão de fiscalização civil e supervisão civil. e queremos também que ela compartilhe que alguns países, como alguns países conseguiram implementar a sua estratégia de segurança nacional, quais foram os desafios ao longo desse desenvolvimento de segurança nacional, porque é um país, é um processo complicado e longo. Quais são as lições aprendidas? e, especialmente, em termos da implementação da estratégia de segurança nacional. Até depois, agora vamos focar, concentrar no Gana, e queremos, nesse caso, que o Dixon compartilhe conosco como o Gana realizou o papel desde o início, o raciocínio por trás de uma estratégia de segurança nacional. Sabemos que o presidente falou sobre isso, ele articulou muito bem a lógica por trás disso, e como o Gana realizou e seguiu uma política bem definida de implementação do processo de segurança nacional. Ele falou sobre o papel da liderança política no processo. E queremos que o Dixon também descreva o processo de elaborar uma estratégia de segurança nacional, como se designa uma agência liderar o processo e como se elabore os elementos chaves de uma estratégia de segurança nacional e como realizar um processo de consultoria com os principais intervenientes e como se cria um nível adequado de consenso se tiver opiniões divergentes, como se cria nesse contexto um consenso entre esses diversos intervenientes e como se divulga esse consenso e quais são os desafios e como se superam os desafios. Especialmente, seria bom se compartilhasse conosco se o documento em si, especialmente no âmbito da segurança, com essa cultura de sigilo de como que os meios de comunicação, a oposição, até que ponto que se envolveram na adoção da estratégia e se deveria ser um documento público ou classificado, sigiloso. Qual foi a experiência do Ghana nesse sentido, das lições aprendidas e como conseguiram criar um processo inclusivo e focado, concentrado na população, no público, e qual foi a cultura de liderança necessária para o desenvolvimento da estratégia de segurança nacional. serão esses os temas que vamos seguir. Eu quero chamar agora a doutora Fairley para iniciar o nosso diálogo. Doutora Fairley, a palavra é sua. Obrigada, doutora Luca. Olá a todos. É um prazer estar aqui com todos. Conseguem ver os meus slides no ecrã? É realmente um prazer estar com todos. É uma pena que não me possa estar aí pessoalmente, mas este formato híbrido está a funcionar bem. Como o doutor Luca mencionou, vamos falar sobre a elaboração e a implementação da estratégia de segurança nacional dos países. Vamos começar pelo início. Vem que o título é Elaboração ou Desenvolvimento. Elaboração, Development com o DEA em inglês. Uma das coisas que nós vimos nesse desenvolvimento da elaboração é que se trata de um processo. Quando dissemos as palavras Elaboração da Estratégia de Segurança Nacional, a ideia é ter uma estratégia unificada unificada com legitimidade para proporcionar a segurança. Estamos a cobrir aqui a política de segurança nacional, mas também a estratégia de segurança nacional. Isso é importante porque vão ouvir ambos os termos e muitas vezes são usados um em vez do outro. Pode parecer confuso, mas é importante ter uma definição simples. e dividimos da segunda maneira. A política é a declaração dessa política, o que o governo pretende realizar. É o nível mais alto dos objetivos e valores e prioridades do país para todos os atores de segurança. Pensem nos objetivos e no destino. Isso é diferente da ideia da estratégia. como chegar a esse destino, o que significa ter recursos e mão de obra e pessoal para fazer isso, como realizar os objetivos da política de segurança nacional. Tem que ser uma coordenação prática dos recursos no setor da segurança. falamos em elaboração da estratégia nacional porque pensamos na parte de como, como realizar o objetivo. Essa é a parte da política. Por isso, falamos de política e estratégia em contextos diferentes. e também eu tenho até curiosidade em saber se vão mudar ou se vão dar a resposta à pergunta do Dr. Lucas se o país de onde vem tem uma política ou uma estratégia de segurança. às vezes o que é chamado de política é uma estratégia e vice-versa. E às vezes é chamado de algo completamente diferente, um roteiro ou white paper ou documento oficial. mas não é tão importante a terminologia mas o que é importante é a razão porque se vai fazer essa elaboração ou processo de elaboração de estratégia de segurança nacional. A primeira razão é que uma estratégia de segurança nacional proporciona um quadro para supervisão e responsabilização democrática. o setor de segurança e responsabilização quanto ao uso eficaz dos seus recursos ou também manter uma clareza quanto ao objetivo. Trata-se de integrar todos os pesos e contrapesos isto é o equilíbrio entre os poderes e também essa estratégia é um instrumento que comunica uma mensagem ao mundo externo. É uma declaração para os países vizinhos e para a comunidade internacional sobre os valores nacionais de um determinado país e o que é que o país pretende fazer em termos de relações internacionais um país que tem ordem internacional e tem uma determinada postura quanto à defesa a estratégia de segurança nacional pode enviar uma mensagem realmente muito forte. Outra razão é a elaboração dessa estratégia permite que o setor de segurança se junte para transmitir uma ideia que inclua as prioridades nacionais. A inclusividade deve ser parte desse processo. Uma estratégia de segurança nacional também é uma ferramenta prática para orientação estratégica para o setor de segurança e com isso eu quero dizer mais do que apenas as forças de combate ou as forças uniformizadas como quiserem descrever engloba todas as instituições do Estado que proporcionam e gerem a segurança e também a supervisionam. Por essa razão a estratégia de segurança nacional tem também um papel de coordenação com uma divisão de tarefas o que alguém deve fazer e também as atividades previstas para a prestação de segurança nacionalmente. Outra finalidade para a estratégia é uma forma crítica de garantir que os recursos utilizados no setor de segurança são econômicos sustentáveis e eficientes não se pode gerir recursos dessa forma se não se tiver uma declaração clara sobre aquilo que se pretende atingir e como vamos atingir a estratégia da segurança nacional é crítica também em termos dos processos orçamentais que incluem o setor de segurança pode-se ver como um serviço público então tem que se seguir as normas relativas ao orçamento. uma estratégia de segurança nacional também é uma oportunidade para se criar diálogo com o público é uma ferramenta importante de comunicação entre os profissionais do setor da segurança ao mais alto nível da administração e da política mas também o público pode ser um momento importante para estabelecer um diálogo transparente para desenvolver a confiança e tem que ter um efeito para o setor da segurança torna mais fácil ao setor de segurança fazer o seu trabalho contemplando os direitos humanos e as obrigações essa estratégia também é uma ferramenta para estimular a consciencialização do público e quanto a sua eficácia toda uma lista de boas razões para se elaborar uma estratégia de segurança nacional por isso tantos países africanos decidiram aderir a esse processo e alguns dos países já estão mais avançados e estão à frente desse processo como o doutor Luca disse podem detectar do meu sotaque que eu sou da Nova Zelândia a Nova Zelândia é uma democracia pequena democracia um país pequeno mas que não tem então essa estratégia de segurança e eu muitas vezes menciono que deveríamos ter no meu país também mas isso dá-lhes um panorama das razões porque uma estratégia de segurança nacional deve ser elaborada e o que é que se faz para a elaboração da estratégia não é apenas redigir um documento não nós comparamos experiências em vários países é melhor pensar-se nisso como um processo e nós escolhemos as fases começamos pela primeira fase até a última há fases que são construídas de uma maneira diferente dependendo dos recursos e das condições políticas disponíveis o contexto é de importância chave e esta é uma ferramenta que pode ser traduzida na apropriação pelo país dessa política e todas essas experiências a primeira fase é a iniciação da planificação parece ser simples e de muitas formas é mas é um momento crítico em todo o processo o resto do processo depende da situação e há um ponto a que quem iniciou esse processo quem decidiu sobre a elaboração da estratégia há talvez um administrador ou um coordenador ao mais alto nível pode ser o primeiro ministro pode ser a presidência qualquer organismo que tenha iniciado o processo é responsável então por dar continuidade depois tem que se designar quem faz o que de recursos disponíveis quanto tempo vai levar e quem vai estar envolvido em cada fase do processo e o que é que poderá causar problemas depois pode-se passar à fase dois que é de pré-redação normalmente há duas primeiras versões a primeira versão e depois a segunda para avaliações do setor de segurança e análise e mapeamento das partes interessadas são ferramentas para cada fase e depois essa avaliação é o momento em que se analisa o que já existe e o que capacidades há e quais são os antecedentes quais são as necessidades qual é o status quo do setor da segurança nesse momento passa-se depois para outra avaliação olhando para todos os ângulos pode ser de uma perspectiva regional e quais são as visões e prioridades e princípios em torno dos quais nós vamos considerar essa planificação e depois ver uma análise e mapeamento que vai determinar qual é o tipo de processo e quais são os atores que vão estar envolvidos e as consultas e a redação e contribuição para o processo e depois uma vez que se tenha todos esses elementos trabalhados começa-se a preparar a versão preliminar do toolkit uma das coisas quanto à prioridade é as definições definir o que é a segurança do ponto nacional o que entendemos como sociedade como setor de segurança como uma vez que tenhamos essa versão preliminar todos os aspectos diferentes e todos os atores do setor de segurança vão ser consultados provavelmente já o foram e a primeira versão da da versão preliminar faz-se depois uma consulta pública porque é a sua segurança a segurança do público que também está em causa e vai-se procurar saber a opinião da população portanto e tudo isso vai ser integrado na nova redação preliminar e isso vai levar provavelmente a uma outra versão a próxima fase é a fase 4 onde se faz a adoção do documento a autoridade política que iniciou o processo da estratégia adota e torna-se uma base para a estratégia de segurança uma boa prática é a aprovação do parlamento vários países fazem isso de uma maneira diferente mas é necessário haver credibilidade e legitimidade no processo se puderem incluir a aprovação do governo do poder executivo também isso será bom e depois a disseminação e comunicação a difusão e comunicação uma das razões porque as estratégias de segurança não são adotadas não são não levam a nada é a falta de difusão e comunicação a disseminação precisa de ser feita com todos os atores do setor da segurança deve-se fazer a publicação de documentos ou da informação sobre a estratégia para que haja um diálogo público e haja a confiança entre as várias partes interessadas ao criar-se um diálogo e comunicação em torno da estratégia de segurança emocional e depois finalmente a fase 7 que é a implementação o seguimento ou acompanhamento e a refeição pode ser uma linda declaração de valores e princípios mas precisa também de ser uma ferramenta prática que se torna a base para outras estratégias planos institucionais para contratação pública e cada instituição deve ser capaz de dizer o que está a fazer para pôr em prática essa estratégia de segurança nacional a fase 7 vai durar muito mais tempo do que o resto das fases mas também há um processo de monitorização isto é de acompanhamento e revisão se está alcançar os objetivos previstos ou não se a resposta for negativa é necessário um processo de revisão o que nos leva ao início próximo slide por favor aqui temos as fases mas é um ciclo é um desenho circular a diferença com a constituição e a legislação é que a estratégia de segurança nacional usa os mesmos valores mas tem que ser um documento vivo flexível que precisa de ser adaptado porque o mundo muda o mundo muda o público muda e temos que ver como é que o governo responde às mudanças então mudança e adaptação as fases um a quatro levam de oito a dezesseis meses e isso é uma preparação para o documento final e depois há uma nova resposta ao ambiente de segurança passa-se depois há fases cinco e seis para a difusão e comunicação e depois a fase sete que é o acompanhamento e mas isso pode durar ainda mais tempo determina-se se uma nova estratégia pode ser necessária mas isso quanto cronograma da estratégia e faz-se então a revisão até chegar depois ao lançamento e isso é importante porque como dissemos uma estratégia de segurança nacional tem que ser um documento prático que muda as coisas em termos de como uma estratégia de segurança funciona e devido à ferramenta para dotação orçamental temos um diagrama agora de um documento sobre gestão de recursos a ideia é que dentro do ciclo temos o processo de atribuição de verbas orçamentais e os objetivos essa é a forma como o ciclo funciona o setor de segurança pode e deve estar sujeito aos mesmos princípios de gestão de recursos em que deve haver planeamento estratégico atribuição de recursos monitoramento ou acompanhamento e depois reorganização da estratégia o processo de elaboração da estratégia está no centro dessa área de atribuição de recursos deve ser o documento de referência principal que determina como devem ser distribuídos os recursos e a priorização de respostas mas um dos problemas no setor da segurança é que logo que se fala em ameaças à segurança tudo é importante nem todas as ameaças são importantes tem que se estabelecer prioridades e distribuir os recursos com base nisso e essa estratégia também pode influenciar a distribuição de recursos há toda uma hierarquia de estratégias e políticas para um quadro englobante o próximo quadro podemos dizer com essas caixas que pode-se pensar no contexto de elaboração de políticas temos um quadro geral para a coordenação temos o plano de desenvolvimento e talvez num contexto frágil possa-se ter em conta a reconciliação de várias partes da sociedade essa estratégia é apenas um componente de uma visão nacional mas centra-se diretamente na política e estratégia de segurança estabelece as prioridades e cria a divisão do trabalho quem é que deve fazer o que no setor de segurança para implementar as estratégias e essa divisão das tarefas é traduzida em políticas com base na estratégia de segurança pode-se dizer que as caixas que estão a azul escuro ainda representam um esquema clássico quando se pensa em políticas de defesa de segurança interna ou de justiça mas depois há estratégias de política e temos que ver como é que os atores interagem mas a segurança é mais ampla do que isso há outros aspectos da prestação de serviços do governo por exemplo a estratégia de segurança nacional tem elementos de política estrangeira saúde educação temos que ver como agir em emergências como pandemias e há questões também sobre os recursos nacionais a gestão ambiental são apenas alguns há outros setores relacionados com a prestação de serviços ao governo que também fazem parte desse contexto depois ao nível institucional todas as partes do setor de segurança precisam desempenhar o seu papel para que possam dizer como estão a contribuir a esses objetivos temos as forças armadas todas as suas forças as forças de defesa civil inteligência todas as agências do país a proteção de vida silvestre polícia justiça justiça presídios todos esses atores precisam entender o seu papel e como estão a contribuir isso tudo parece um pouco digamos assim é um processo complicado contudo é um processo que muitos países têm realizado e como o doutor Luca nos explicou há desafios específicos associados com tudo isso o desafio maior talvez é assegurar que haja um envolvimento das aulas mais elevadas da liderança quando há uma discordância quanto às definições do processo quando se politiza o processo e precisa ser alinhado os recursos parece ser uma experiência bastante geral que o o envolvimento dos líderes precisa ser um fator os impasses às vezes do processo um desses que seria chave é o mau planeamento precisa haver um processo claro desde o início é preciso que seja seja claro quem está a liderar o processo qual o seu papel desde o início e o que temos verificado em várias experiências é quando esse não é o caso o processo pode ficar impedido na consultoria da consultoria definições sem um processo claro inclusive alocações de recursos e cronogramas perdão estamos perdendo o som também temos o problema de alocação de serviços e de recursos precisamos saber quanto vai custar o processo e que tipo de perícia humana será necessário um dos aspectos é que pode se tornar o quão caro e longo prazo que quisermos e muitas vezes o processo tem de ser diminuído para que corresponda a realidade de cada contexto precisamos saber que desde o início o processo seja pragmático e que corresponda a um cronograma realístico isso requer decisões de alto nível quanto a quem estará envolvido outro problema que surge isso pode talvez soar um pouco filosófico é uma falha de estar claro quanto aos princípios fundamentais as definições fundamentais qual a definição geral de segurança quais os valores que são importantes é a segurança de quem que está em jogo e quais princípios deveriam ser avançados e incorporados isso parece ser muito abstrato uma conversa muito abstrata filosófica mas é muito importante à medida que passemos para os aspectos mais pragmáticos como avaliação de riscos definição de missões divisão de tarefas não se pode fazer nenhum desses se não tivermos clareza entre os principais intervenientes quanto esses valores e esses princípios então essas características são importantes ter clareza outro problema pode ser consultoria insuficiente especialmente nos setores de segurança há uma tendência de ter uma cultura sigilosa e pensar que segurança somente cabe àqueles que estão uniformizados só eles que têm o direito de falar sobre segurança talvez haja um legado de medo uma reticência em falar sobre isso de deixar que o público comente o público mesmo pode pensar que não cabe a eles eles não são qualificados a comentar sobre segurança que se torna algo muito técnico e não útil do ponto de vista prático então nos leva a pergunta se é pragmático ou não o documento todos esses desafios têm suas particularidades mas o aspecto chave em tudo isso para poder progredir quando o processo fique bloqueado é importante o diálogo e o envolvimento da liderança isso é muito importante para que o processo vá em frente doutor luca espero que eu tenha coberto todas as principais as principais questões muito obrigado doutora sim você destacou os pontos mais importantes eu queria também destacar a questão de apropriação apropriação nacional às vezes a gente cede a nossa soberania e deixe que o outro elabore essas estratégias e em vez de ter uma apropriação nacional e nós mesmos elaborarem essas políticas e nós mesmos controlarem essas políticas isso é muito importante isso é tudo explicado na caixa de ferramentas copiar e colar não é como deveria funcionar não podemos importar essas noções muitos vão querer elaborar o documento para vocês nós podemos fazer isso para você ou chegam os especialistas e querem fazer esse trabalho para você aqui está uma estratégia de segurança nacional não é assim que funciona você tem de estar controlado da apropriação nacional aqui tem que prevalecer Dixon em 15 minutos se puder transmitir a experiência do Gano do Gana no desenvolvimento da estratégia nacional muito obrigado muito obrigado doutor Luca e agradeço também a Fairley tem sido uma apresentação excelente Gana o caso do Gana é representou um exemplo específico que segue muitos espaços que a Fairley descreveu à medida que muitos desses aspectos se tornam claros quando analisamos o nosso caso vemos o documento do Gana o processo que a Fairley explicou conforme a Caixa de Ferramentas vocês que querem conhecer a nossa realidade da costa do Marfim do Togo no sul de Gana temos fronteiras com o Burkina Faso vamos falar sobre Gana e em 1957 nos tornamos independente em 66 tivemos o primeiro golpe e em 72 a 79 um governo e após 81 tivemos uma ditadura militar ao longo de 19 anos foi em 92 que o primeiro a primeira constituição republicana foi promulgada em 1992 quando entrou em vigor essa constituição o clima de medo acabou e tinha muito clamor pela segurança e o antigo anterior a isso a segurança era muito focado no Estado era uma noção de segurança que prevalecia que era muito centrada no Estado e depois surgiu questões de Estado de Direito Direitos Humanos após 92 agora 30 anos para o futuro os últimos 30 anos estamos a falar sobre questões de direitos humanos segurança humana versus segurança de um regime e agora estamos a ver como o Ghana irá desenvolver o Estado de Direito e democracia as eleições de 2016 nós adotamos princípios de segurança humana e o nosso novo presidente promoveu esses princípios de segurança centrada na população e a questão de desenvolver um documento para o setor de segurança tornou-se importante em 2017 o Ministério de Segurança Nacional surgiu criou-se um Ministério de Segurança Nacional e teve a obrigação de formular políticas e coordenação para o setor de segurança foi assim que o Ministério de Segurança Nacional surgiu e tornou-se parte do diálogo sobre segurança nacional e com isso começou toda uma gama de o envolvimento de toda uma gama de atores e um grupo de trabalho técnico e esse grupo de trabalho técnico foi conhecido como o grupo de trabalho técnico da estratégia de segurança nacional e um dos primeiros indicados foi o diretor e o Cotier organizou uma equipe de especialistas no Ministério para planear um documento para planear um documento maior parte desse período inicial de reuniões focaram-se na natureza do documento que tipo de documento teríamos o que seria a definição desse documento a quem serviria esse documento e a abordagem que deveríamos adotar e resolvemos criar um pequeno secretariado para adotar uma estratégia e quem iria afetar quem iria servir esse documento me lembro bem que naquela época tínhamos um centro que se tornou que foi formado por um pequeno grupo técnico que tornou-se uma equipe de elaboração como parte do secretariado e tudo isso ajudou a ajudar a elaborar um plano por exemplo os líderes de segurança foram definidos e incorporamos representantes de vários setores da população da sociedade civil e a primeira reunião foi muito interessante foi a primeira vez na nossa história que reunimos para discutir uma estratégia uma formulação de uma estratégia de segurança nacional que englobava muitos setores vários setores da população e da sociedade civil através dessas discussões nós tínhamos também divergências de opinião às vezes não concordamos quanto ao documento se o documento seria classificado ou não temos que concordar em certas coisas será que nos baseamos nos cidadãos ou sobre o Estado e é necessário estabelecer tudo isso e isso cria tensões entre as várias partes interessadas mas houve muitas soluções de compromisso a liderança para certas destas questões houve os parlamentares os deputados que interviram mas chegou-se a tem que chegar a um consenso teve que se chegar a um consenso nessas reuniões e criar alianças mas este tipo de liderança foi realmente muito importante o primeiro projeto de estratégia foi aplicado e compreendia certos compromissos e esses compromissos destinavam-se sobretudo a permitir-nos examinar quais seriam as grandes ameaças que seria necessário fazer face e por exemplo a cibersegurança o que tinha a ver com a economia e a segurança interna e a segurança das fronteiras a segurança marítima o que tinha a ver com a degradação ambiental e as mudanças climáticas etc e tudo o que tinha a ver com as ligações entre o Ghana e os países vizinhos e portanto os interesses estratégicos postos em prática e os detalhes tudo isso foram fornecidos aos diversos ministérios convidámos-los às vezes conjuntamente às vezes separadamente mas às vezes seriam necessários passar alguns meses antes de obter um documento de um ministério e mais tarde era necessário esperar vários meses no entanto elaboramos ou planeamos alguns cronogramas ou capitários e realizamos reuniões com várias instituições do Ministério da Energia etc. em relação a vários aspectos que tinham a ver com cada um desses ministérios e também estabelecemos os pontos de contacto havia uma um focus point ou um ponto focal que era o representante desse ministério sabíamos que seriam realizadas eleições em 2020 e o documento passou então à sua segunda fase em 2020 obtivemos a aprovação final desse projeto de documento da parte do gabinete ministerial e que forneceu os seus comentários o parlamento e a comissão de defesa do parlamento também se reuniu várias vezes quando falo de parlamento falo dos vários grupos partidários no Gana nós temos dois partidos aliás com certeza que há diferentes opiniões mas de então até abril de 2020 o documento recebeu a aprovação do parlamento e do conselho de ministros e depois foi entrou em na fase de aplicação e depois de cerca de um ano em junho de 2021 era a última semana nós não tínhamos ainda terminado o documento a fase seguinte tem a ver com a difusão pública desse documento e como é que foi feita essa difusão tentamos ver como poderíamos transformá-lo em documento eletrónico para distribuí-lo e foram impressas várias cópias enviamos ao ministério aos departamentos aos ministérios aos grupos da sociedade civil etc para se fazer uma campanha de sensibilização e disseminar o documento em todo o Gana e até mesmo fora do Gana a implementação dessas ações que nós empreendemos assegurou-nos a possibilidade do documento estar de acordo com o previsto e quanto à sua implementação e a última parte quanto aos vários setores então quanto à estratégia setorial tínhamos também os elementos regionais e a mobilização de recursos nacionais e de financiamento etc para tudo o assunto e também a harmonização nacional em torno desse documento é de importância chave durante todo esse período o Ministério da Segurança Nacional assumiu a missão de assegurar a difusão desse documento há uma discussão uma reunião para que isso daí um consenso porque os parceiros neste processo também tinham que ser esclarecidos para que se caça um consenso e poderia haver diferenças de contexto e certas estratégias mudaram-se a cabo no Ghana seguem uma métrica específica e se determinou-se o que cada unidade ou departamento ou agência tenha identificado houve também um mecanismo de coordenação para a formação de comitês de execução e houve também equipas de resposta envolvidas na implementação e também no seguimento e houve também órgãos dedicados a este esforço e para a implementação houve houve também a participação do ministro da segurança interna o parlamento que tinha o controlo sobre o processo e isso também foi tinha um aspecto importante o parlamento reviu ou deveria rever esse documento e para que essa estratégia estivesse disponível real e tratou-se realmente de haver essa disponibilidade de ter o documento é preciso haver uma estratégia apropriada há algumas conclusões alguns ensinos que se pode extrair disto a liderança é muito importante a competência é necessária e há necessidade de estabelecer sinergias a pessoa que dirige o nosso processo tinha a competência adequada para gerir esse processo e deveria também estabelecer quais eram os problemas potenciais havia o problema dos recursos evidentemente e tivemos que estabelecer métricas para a execução e tudo isso está descrito na própria estratégia para garantir de educação pública por exemplo a sensibilização a tomada de consciência e também para estabelecer o secretariado foi muito útil e também a eficácia do processo teve de ser assegurada a maior parte das estratégias de segurança nacional estavam fora da visão do público anteriormente destruir essas cópias da estratégia foi muito útil para que não fosse um documento secreto isso ajudou a estabelecer e cumprir os nossos objetivos e claro há também os pontos focais dentro dos ministérios que nos ajudaram a reduzir a burocracia e as formalidades e foi importante utilizar as equipas de relações públicas para realizar ateliês e assinalar a importância dessa estratégia foi importante criar uma coesão e acreditamos que aquilo que aprendemos nesse processo foi bom e isso mostrou os objetivos essa é a natureza desse documento de segurança nacional então com isso nós chegamos ao fim da minha intervenção e eu só queria assinular duas coisas em 2017 começamos neste ambiente e o Africa Center ajudou no desenvolvimento da estratégia e que ajudaram o Ghana a elaborar esta estratégia de uma forma eficaz muito obrigado Ferli e Dixon eu perdi um ou dois participantes ao longo deste processo mas pelo menos não estão a racionar então foi uma discussão muito estimulante apenas vou perguntar mais uma vez quantos sabem que o o respectivo país tem uma estratégia de segurança nacional levantem a mão se tem parece um número bom o que o senhor Dyson disse e que estamos a receber um sinal positivo por parte de vários países para lhes prestar assistência eu próprio fui à Zâmbia porque a Zâmbia disse que gostaria de ter o nosso apoio neste processo e também Botsuana e como eu mencionei anteriormente estamos sempre disponíveis mas tem que ser o país a pedir nos se querem ajuda na elaboração da estratégia de segurança nacional se é algo que pretendem fazer aquilo que Dyson disse ele esteve numa das nossas reuniões e decidiu iniciar o processo a partir do interior do país e no Ghana houve a benção da liderança para este processo e um de immensely um 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 O que é isso?